O fim da tarde foi marcado por uma notícia terrível, um empresário com muito dinheiro foi sequestrado e morto no cativeiro aqui em São Paulo. Essas são as imagens do local aqui na região metropolitana. Os policiais quando chegaram lá era tarde demais, bastava apenas chamar o Instituto Médico Legal para retirar o corpo e várias hipóteses estão sendo analisadas sobre a morte desse empresário. Ou não um sequestro e uma execução, um sequestro apenas com uma cortina de fumaça? Ou será que esse empresário teria reconhecido os bandidos? A polícia de São Paulo tenta desvendar esse mistério. Em outro caso, pelo menos, a polícia conseguiu chegar a tempo e libertou uma vítima de sequestro. Vários sequestros registrados em São Paulo. Desta vez nós temos aí a prisão dos bandidos. Já com a prisão dos bandidos, Nayara Oliveira agora direto com o delegado do caso. É você, Nayara? Delegado, estamos agora para falar sobre este mais um caso, mais uma ação aí da polícia, mais um resgate, mais uma vítima, né? Aí que vocês fizeram esse trabalho junto aí com a DOPE, com a Garra. Conta para a gente como foi o resgate dessa vítima. Na verdade, enquanto a Divisão de Operações Especiais, a qual o Garra pertence, a gente presta apoio às divisões de sequestro, em trabalho em campo. E hoje chegou para a gente que uma vítima teria sido libertada do cativeiro. E a gente foi ao encontro dessa vítima e ela nos relatou que ontem ela estava com o seu veículo e ela errou o caminho para entrar na ponte do Piquiri, ali na Marginal, e seguiu em frente no acesso que dá à Rodovia dos Bandeirantes. Ali começou o retorno para voltar para a Marginal e, nesse momento, foi abordado por um outro veículo que fechou o da vítima e arrebatou-a, levando para um cativeiro, que ele tem quase como certo que seja em Taipas, o cativeiro. Lá ele permaneceu à noite porque eles tentavam transferências eletrônicas que, por uma questão de limite, não eram permitidas. Então ele foi comunicado pelos criminosos que ele passaria a noite com eles. E o que foi feito? Ele passou a noite no cativeiro, disse que eles eram muito violentos e, em seguida, hoje, na verdade, às 16 horas, ele foi posto no carro dele e libertado num local. E desse local ele pegou um ônibus sentido Barra Funda e foi por meios próprios para uma residência de conhecido ali. E lá que nós fomos até o encontro dele e trouxemos ele agora. Nesse momento, ele passa por interrogatório aqui na divisão de sequestro. Interrogatório não, ele está prestando as declarações da vítima aqui na divisão de sequestro. Delegado, a gente percebe que existe aí um propósito dessa quadrilha, que é realmente essa quantia. Como eles não conseguiram naquele momento, foi preciso que a vítima passasse essa noite lá. Como o senhor bem ressaltou, caracteriza, chama a atenção a violência deles. Como é que a vítima estava no momento em que foi resgatado, foi encontrado por policiais? A vítima se demonstrou bastante traumatizada, disse que eles eram extremamente violentos, que eles batiam nele e que ele foi realmente, ele ficou muito assustado no cativeiro. Então ela estava nesse momento, é um misto de estresse pós-traumático, que é natural nessas ocorrências, mas também de alívio por estar com a sua integridade física preservada. O que vai acontecer a partir de agora? A vítima está sendo ouvida aqui no prédio e referente aos criminosos. A polícia já consegue aí traçar uma linha de investigação para conseguir localizar esses criminosos, já que a vítima identificou mais ou menos o local, o bairro da Zona Norte? Certamente a divisão de sequestro está com investigações avançadas e a qualquer momento pode sair em diligência para tentar a prisão desses indivíduos. Com certeza é uma questão de horas agora para que mais essa quadrilha, que se aventura na mesma modalidade criminosa, seja posta atrás das grades. Isso eu garanto, é certo. Parabéns aí, delegado. Tem a imagem da vítima logo após ser libertada. Parabéns ao trabalho da polícia de São Paulo. Se algum bandido tentar tocar o terror aqui, vai sentir na pele o trabalho da polícia. Abre o alto. É a vítima, é a vítima, a chegada da vítima, a informação é que agora no prédio do DHPP, essa vítima identificada, primeiro nome como Marcele, de acordo com informações da polícia, estava em um bairro na localidade da Zona Norte da cidade. A gente já consegue aí acompanhar o trabalho, belíssimo trabalho aí da polícia civil, aqui no prédio do DHPP. E agora, claro, está sendo encaminhado aí por um policial e também por um familiar, para poder dar todo esse apoio. Eles já conseguem aí adentrar o prédio aqui do DHPP. Esse trabalho que a polícia fez de resgate, de acordo com informações da polícia, Marcelo estava sendo mantido em um cativeiro desde ontem. E a polícia conseguiu aí realizar esse belíssimo trabalho. Agora vamos ver se a polícia consegue prender quem matou esse empresário aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Nossa solidariedade, a família.